E vai ser julgado amanhã em Aracatuba o homem acusado de participar de um assalto ao lado de dois menores e de atirar em dois policiais durante a fuga. O crime foi em dezembro de 2016. O assalto foi registrado por câmera de segurança. João Vitor de Souza Ribeira e os adolescentes chegam a uma lanchonete. Eles estão vestidos com gorros e blusas de frio para dificultar a identificação. Os assaltantes abordam as vítimas. É possível ver que João Vitor está armado. Em seguida, eles fogem levando objetos das vítimas e o dinheiro do caixa. Durante a fuga, o grupo encontrou um carro de polícia e atirou em direção aos policiais, mas ninguém ficou ferido. Além do assalto, o acusado vai responder pela tentativa de homicídio dos policiais e por corrupção de menores, já que ele estava acompanhado pelos adolescentes. . .